Seja bem-vindo a mais um episódio da Consultoria Gratuita, que é uma live de perguntas e respostas que eu faço no meu Instagram, arroba Marino Vinícius, toda a quarta-feira às 19h. Onde o meu objetivo é justamente esse, eu entro ao vivo, a galera entra ali comigo, manda suas dúvidas, pergunta seus comentários e eu respondo a maior quantidade de dúvidas no tempo que eu tenho. Para te ajudar a investir na Bolsa com segurança, tranquilidade e resultado consistente, lucrando tanto quando as ações estão em alta quanto quando as ações estão em queda, porque investir na Bolsa é muito mais do que investir somente em ações. Então vamos lá, você está assistindo a gravação nesse momento. Se você quiser participar de uma próxima consultoria gratuita, é só chegar toda quarta, às 19h. Vamos para a primeira pergunta. Como investir com pouco dinheiro? O que acontece? Quando a gente vai começar a investir, a gente nutre uma crença muito grande de que eu preciso de muito dinheiro para eu começar a investir. E mais, não só começar, que eu preciso de muito dinheiro para investir. Por quê? Essa é a narrativa, essa é a lógica mais tradicional dos investimentos. Onde que o brasileiro está acostumado a lidar com dinheiro? O brasileiro está acostumado a lidar com dinheiro no banco. E como que funciona a lógica do banco? Se você for perceber, eu não estou aqui para falar mal do banco, tá? Eu simplesmente estou te mostrando como funciona o banco e como funcionam os investidores. Porque investidor, de verdade, não investe por meio do banco. Só que o primeiro contato que a gente tem no que se refere a dinheiro é com o banco. E no banco, como é que funciona? Tem escalas, né? Se você tem até um certo patrimônio, você é de uma determinada escala do banco, de uma determinada casta do banco, digamos assim. E aí, se você tem um patrimônio maior, opa, você já está em um outro nível de cliente no banco. Aí você tem direito a um gerente de alta renda. Aí você tem direito a outros investimentos que têm rentabilidades melhores que os investimentos mais normais, mais tradicionais do banco. Se você tem uma renda ainda maior, um patrimônio milionário, alguns bancos é um milhão, outros é três milhões, outros é vinte milhões, você entra no private. E aí, tem um assessoramento muito maior. E aí a gente cria essa crença na cabeça de que precisa de muito dinheiro para investir. Quando, na verdade, você não precisa nem de muito dinheiro para começar a investir, nem de muito dinheiro para manter investindo, né? Porque, olha só, onde que os grandes investidores investem? Onde que os bilionários investem? Se você for analisar onde que os bilionários investem, eles investem, por exemplo, em ações. Ações, você pode comprar a ação de uma das maiores empresas do Brasil, que é a Itaúsa, pode comprar com dez reais, com menos de dez reais. Se você for comprar uma ação da Ambev, com menos de vinte reais. Se você for comprar uma ação da Petrobras, também. Se você for comprar uma ação do Santander, outro banco gigantesco, uma grande empresa do nosso país, com trinta reais, você já consegue comprar e investir naquela ação. Se você for pensar num outro investimento que os bilionários investem, por exemplo, o investimento em ouro, aí você vai precisar investir quinhentos reais. Vai ser o investimento com o maior impeditivo financeiro, digamos assim, para a gente conseguir investir. Se eu for investir em imóveis por meio de fundos imobiliários, eu preciso de cem reais, na média, para eu comprar uma cota de um fundo imobiliário. Ou seja, como investir com pouco dinheiro? Da mesma forma que eu vou investir com muito dinheiro. Muitas vezes eu recebo uma pergunta, uma dúvida assim, Vinícius, como que eu faço para investir depois, quando eu acumular muito dinheiro? Da mesma forma que tu investe com pouco. Porque se tu sabe investir com pouco, tu sabe investir com muito. Simplesmente é isso. O grande problema é que a maioria das pessoas, elas fazem o seguinte, bom, eu tenho pouco dinheiro mesmo, eu não vou focar em aprender e investir agora, eu não vou focar em realmente saber o que fazer, porque eu tenho pouco, vai multiplicar pouco. Aí o que essas pessoas fazem? Essa é a maior tendência do ser humano, procrastinar. E aí elas pensam assim, eu vou esperar eu ter muito dinheiro? E aí assim que eu tiver muito dinheiro, eu começo a investir. Porque aí faz sentido eu prestar atenção, eu aprender, eu vou lá realmente saber, ter um método de investimentos, porque aí vai fazer sentido. Aí eu vou ter bastante dinheiro para ser multiplicado. Bom, se eu tenho pouco dinheiro, se eu tenho mil reais, se eu tenho cinco mil, se eu tenho quinhentos reais para começar, não, agora não. Só que aí está o maior perigo, o grande sabotador que tu vai encontrar. Sabe por quê? Porque quem não sabe investir pouco, não sabe investir muito. E se tu for começar a investir com muito, ficar procrastinando um tempão, e for começar com muito, e não souber investir da maneira certa, não tiver segurança no que está fazendo, não tiver método, tu vai perder dinheiro. E tu poderia ter perdido antes quando tu tinha pouco. E agora que tu tem muito, tu vai perder uma parte desse muito. Se tu não for com cautela, com conhecimento, com sabedoria, com método, entende? Então, quem já tem mais dinheiro para começar a investir, tá show. Vai lá e investe. Vai ter uma maior rentabilidade desejada. Quem tiver pouco dinheiro para começar, tudo depende da forma como tu olha. Como que eu enxergo? Poxa, eu comecei investindo quando eu ganhava 726 reais por mês. 726 reais por mês. E eu comecei lá, porque eu fui quebrando a cara com muito menos dinheiro. Hoje, se eu quebrasse a cara, e estivesse começando a investir hoje, que eu tenho um patrimônio bem maior, aí eu ia quebrar a cara, o dano que eu teria no meu patrimônio seria muito maior. Entende? Então, se tu tem pouco dinheiro, tem a oportunidade de ir aprendendo, e quanto mais dinheiro tu vai acumulando, mais tu vai saber investir. Agora, se tu já tem muito dinheiro, pode entrar também. Então, das duas maneiras, não importa se tu tem muito ou se tu tem pouco. Quanto que tu precisa para começar a investir? 10 reais para investir em ações. Tu precisa de 100 reais para investir em fundos imobiliários. 100 reais para investir em dólar. 30 reais para investir em títulos públicos. E para o ouro vai ser 500 reais, por exemplo, para tu investir em ouro. Se tu quiser ainda comprar o ouro físico, tu pode comprar um grama de ouro, uma lâmina, de um grama de ouro fica mais barato ainda. Vai ficar cerca de 350 reais. Mas o maior impeditivo financeiro, digamos assim, o maior valor mínimo para se investir, vai estar no ouro, que chega em 500 reais. Então, basicamente, como que tu investe com pouco dinheiro? Da mesma forma que tu investe com muito dinheiro. Como que tu investe com muito dinheiro? Da mesma forma que investe com pouco dinheiro. Tá bom, Vrissas, mas na prática, como que eu faço isso? Olha, depende dos teus objetivos. Se tu realmente quiser investir na Bolsa, com segurança, com tranquilidade, lucrando, tanto quando as ações estão em alta, quanto quando as ações estão em queda, aí, o que eu posso te dizer? Que o método investidor sempre em alta é o melhor passo a passo que tu pode seguir. Que foi o passo a passo que eu construí perdendo milhares de reais no meio do caminho. Eu fui juntando os cacos, os cacos de vidro. Eu fui testando vários métodos de investimento diferentes. Fui juntando somente aquilo que fazia sentido. E com o tempo, eu estruturei o método de investimentos, que é o método investidor sempre em alta. Então, se tu tem pouco, ok. Se tu tem muito, ok. Também. Tu pode começar e continuar. Eu tenho alunos que tem mais de milhão investido e eles investem da mesma forma que tem outros alunos que tem pouco dinheiro investido e estão começando. Tem gente que, com sabedoria, entra no programa, poxa, teve um aluno que eu não esqueço. Teve dois alunos que eu não esqueço. Não vou falar o nome deles aqui porque não precisa. mas teve um aluno que ele tinha o salário de, deixa eu lembrar agora, era 600 ou 700 reais. E ele entrou no programa pagando muito mais que isso, né? Pagando um preço de acesso bem superior ao salário dele. Teve um outro aluno que só tinha mil reais. Ele deu um jeito lá, pegou esses mil reais, deu mais um jeito e entrou no programa. Por quê? Ele queria aprender antes de executar. porque depois que tu aprende, que tu conhece um processo, pronto. Tu executa aquilo ano após ano, mês após mês, década após década. O conhecimento é realmente transformador. Como que tu investe com muito ou com pouco? Da mesma forma. Da mesma forma. Que no nosso caso vai ser o quê? Investindo em ações, fundos imobiliários, dólar, ouro, títulos públicos, estruturando a tua magara, a tua carteira de investimentos do investidor sempre em alta e executando as técnicas necessárias que fazem parte do método. Próxima pergunta aqui. Investir em dólar, quando ele está em alta, é um bom negócio? Olha só. Vamos lá. Quando é o momento de eu investir em dólar? Quando é o momento de eu investir em ações? Quando é o momento de eu investir em fundos imobiliários? Essa é a pergunta que todo mundo se faz. e essa é a pergunta que te mantém travado. Ou que te mantém ansioso. Ou que te mantém preocupado. Ou que te mantém em constante e permanente dúvida. Por quê? O que acontece? Investir em dólar quando ele está em alta é um bom negócio? Quando ele está em alta, o que quer dizer essa frase? Quando eu digo quando o dólar está em alta, basicamente, eu estou olhando para trás. Então, eu estou dizendo o dólar subiu. Agora, o que acontece a partir de hoje? Muitas pessoas vão ter que dizer a probabilidade é de que 76% com 76% da probabilidade o dólar vai subir. Com 24% o dólar vai cair. Ninguém sabe o que vai acontecer no futuro. Tanto que dois prêmios Nobel de Economia que formaram modelos econométricos quebraram, faliram com o fundo de investimento. Pesquisa LTCM em 1998. Quebra do fundo LTCM em 1998. Dois prêmios Nobel de Economia quebraram o fundo. Por quê? Porque se baseiam em expectativas. Querem investir tentando saber o que vai acontecer no futuro. Qual é a charada? Qual é o segredo? Não é tu saber quando investir em dólar. É tu sempre investir em dólar desde que tu invista nas outras modalidades de investimento também. Porque o dólar ele se comporta como um seguro em relação às ações. Se as ações sobem o dólar cai. Se as ações caem o dólar sobe. No longo prazo pode olhar de 1999 para cá. Todas as vezes acontece isso. Todas as vezes acontece isso. Então tu vai linkar esses dois investimentos. No longo prazo tudo aquilo que sobe sobe mais do que aquilo que cai. Então se é as ações que estão subindo a alta das ações vai ser maior que a queda do dólar. Se é o dólar que está subindo a alta do dólar vai ser maior que a queda das ações. De forma que tu sempre vai ter uma rentabilidade. E claro usando outras várias estratégias vai conseguir impulsionar tua rentabilidade não precisando saber se o dólar vai subir ou se vai cair. Não precisando olhar para trás e enxergando opa o dólar está em alta então vou investir porque pode subir mais. Não importa se pode subir mais ou se pode cair. Tu não tem controle sobre isso. Se tu quer se tu está focando em algo que tu não tem controle tu vai ficar em permanente constante dúvida ansiedade medo preocupação e tu não vai ter resultado. Porque quando tu está com esse sentimento com esses instintos aflorados o que é que acontece? Tu toma decisões erradas. Tu age de forma emocional tu não age de forma racional e aí tu acha meu Deus agora deu uma quedinha será que cai mais ou será que sobe mais? E aí tu decide vender. E aí daqui a pouco que sobe mais meu Deus subiu e aí tu vai lá e compra de novo. Só que aí tu está sempre nessa constante vendendo constantemente vendendo em baixa comprando em alta. E aí tudo que tu precisa fazer para perder dinheiro é isso. É tu comprar quando sobe e vender quando cai. Entende? Então investir em dólar quando ele está em alta é um bom negócio? Depende. Depende do que? Quais os investimentos que tu já tem? Tu já investe em ações? Se tu investe em ações tu precisa investir em proteções. uma dessas proteções é o dólar. O quanto tu tem de ações? Quanto tu tem de dólar? Ah, não tem nada mas tem ações? Então, no teu caso deveria comprar. Agora, poxa, não tenho ações. Então para que investir em dólar? Não tem porquê. Tá? Então, poxa, tem muito de ações e pouquinho de dólar. Talvez faça sentido tu investir mais em dólar porque tu tem muito pouco e talvez não esteja suficientemente protegida. Entende? Então não é assim um fator invisto quando tá em alta ou invisto quando tá em queda. Não. Porque senão tu vai ser um investidor da esperança ou uma investidora da esperança que vai estar sempre pensando assim meu Deus, tá em alta agora vou investir pra aproveitar e aí agora tá caindo e aí tu tá sempre te coçando sempre assim sem saber exatamente o que tá fazendo. Tu vai cansar disso e uma hora tu vai desistir. Entende? Então o processo é pra tu investir na bolsa com segurança tranquilidade lucrando com as ações em qualquer direção tu tem que investir sempre mas investir de forma estratégica combinada racional com base no método como um todo também não é só ações em dólar. Entende? Então é um bom negócio eu investir em dólar sim se tu tá seguindo o método não se tu não tá seguindo método nenhum senão tu simplesmente tá especulando tu simplesmente tá sendo um investidor uma investidora de esperança. Entende? Ou seja o que é esse investidor de esperança? Aquele que fica torcendo rezando pra que ele vai lá e investe aí fica torcendo rezando que no futuro vai acontecer exatamente o que ele que deu na cabeça dele que iluminou nossa as ações vão subir ele fica rezando pra que isso realmente aconteça só que isso é muito frágil é muito frágil investir assim é tu arriscar o teu patrimônio o teu futuro o futuro da tua família na bolsa de valores nada mais que isso pergunta do Vinícius vamos lá como diversificar minha carteira de variáveis carteira de investimentos de renda variável eu acredito quantas empresas e quais segmentos então como diversificar as ações vamos lá seguinte como que eu diversifico meu investimento em ações quantas empresas e quais segmentos quando eu tô investindo em uma ação eu tô comprando uma parte de uma empresa e cada empresa trabalha em um determinado segmento se eu for pensar por exemplo só pra gente alinhar conhecimento por exemplo a Ambev ela atua no setor de bebidas Petrobras no setor de petróleo Itaú no setor financeiro no setor bancário lojas Renner no setor de varejo cada uma atua em determinado setor em determinado segmento como tu quiser chamar não tem problema nenhum segmento empresarial setor empresarial e o que acontece eu tenho que diversificar os meus investimentos em ações primeiro num primeiro nível em ações diferentes em empresas diferentes mas também em segmentos em setores diferentes e por que? em ações diferentes porque simplesmente eu não tenho como prever o futuro poxa a ação da empresa a ação da Blockbuster não sei se tu sabe qual é a Blockbuster mas era a maior locadora de vídeos da história e que faliu poxa a ação da Blockbuster ela dava lucro a trazer lucro todo santo ano a ação por exemplo da Kodak lembra da Kodak? também faliu só que ela era uma ação excepcional era uma empresa excepcional dava lucro ano após ano só que a gente não consegue prever o futuro quem quem acreditava que a Netflix ia falir a Blockbuster ou melhor que ia substituir a Blockbuster não tem como a gente prever o futuro então uma empresa que pode parecer maravilhosa hoje pode acontecer algo uma disrupção uma mudança pode acontecer alguma coisa internamente na empresa pode vir uma legislação e ferrar aquela empresa o setor que ela atua então poxa simples eu não tenho como prever o futuro então eu preciso diversificar investir em ações diferentes só que eu também preciso investir em setores diferentes não adianta eu diversificar em 10 bancos poxa vou ter 10 ações e eu diversifico em 10 bancos e aí o governo muda uma lei para o setor bancário aumenta a alíquota de imposto de renda para o setor bancário por exemplo e aí o que acontece todas as ações caem porque são impactadas o lucro dessas empresas vai diminuir então eu preciso diversificar tanto em setores quanto em ações o que eu gosto de fazer tá basicamente eu tenho um mínimo de diversificação não tenho um máximo de diversificação tem muita gente que diz tem alguns estudos científicos que mostram que segundo dados teóricos eles mostram que a partir de 15 ações perde efetividade eu começo a pulverizar ao invés de diversificar ou seja eu começo a espalhar demais os meus investimentos só que na prática as coisas são um pouco diferentes do que na teoria né simplesmente um caso que eu te contei agora há pouco foi da quebra do LTCM desse fundo de investimento por dois prêmios Nobel de Economia eles estavam usando o modelo que ganhou o prêmio Nobel mas faliu porque a realidade ela é diferente do papel e no papel é exatamente aí a partir de 15 ações eu estou diversificando demais só que teve um cara chamado Peter Lynch que ele geriu o fundo Magellan ele foi gestor do fundo Magellan desde 77 até 1990 e ele teve uma rentabilidade média anual 50% superior da rentabilidade do maior investidor do mundo que é o Warren Buffett ele teve uma rentabilidade de 29% ao ano durante esses 13 anos sabe quantos ativos ele tinha na carteira de investimentos dele ou seja ele tinha vários investimentos o nome disso é carteira de investimentos quantos investimentos diferentes ele tinha quantos ativos diferentes ele tinha que ele conseguiu essa rentabilidade bem maior 50% superior 1.400 1.400 então se tem um papel que me diz uma coisa com base em testes teóricos e se tem a prática que me mostra outra eu prefiro ir pela prática porque é a realidade entende então o que que eu adoto inclusive eu oriento meus alunos do programa investidor sempre em alta no mínimo investir em 10 ações diferentes em 5 setores diferentes então posso pegar duas por setor posso pegar uma por setor mas pelo menos eu tenho uma diversificação de 10 empresas diferentes 10 ações diferentes e 5 setores diferentes de forma que eu não vou ficar com mais do que 10% do meu dinheiro investido em ações em uma empresa só assim se essa ação cair 50% por exemplo isso me impacta muito pouco agora se eu tivesse só 3 ações e uma dessas ações caísse 50% ia me impactar muito mais porque eu teria um maior volume de dinheiro investido lá em contrapartida tu pode pensar assim tá bom mas se eu tiver muito diversificado quando uma ação subir eu vou ganhar menos dinheiro sim sim quando tu olha para o curto prazo sim por isso que investimento na bolsa de valores tem que ser focado no longo prazo por que? olha a performance e a valorização de ações não após um ano mas depois de 5 anos depois de 3 anos 5 anos 10 anos não raro tu vê várias ações subindo 1000% ou mais então o máximo que pode cair uma ação ou qualquer outro investimento é 100% o máximo que pode subir não existe são várias as ações não cabem nas mãos o número de ações que 5 anos 10 anos depois se valorizam mais do que 1000% por que? porque não tem limite então quando quando tu diversifica tu diminui teu risco e aumenta o teu potencial de rentabilidade no longo prazo então o que que eu adoto? pelo menos 10 ações e 5 setores diferentes de forma que se mudar alguma lei para aquele setor se mudar o comportamento dos consumidores dos clientes daquele setor e o preço da ação cair tu não é fortemente impactado por que? tu vai ter ações que vão cair deixa eu te contar um segredo vai vai eu te falo como investir com sobriedade eu não fico te enganando dizendo que tu vai acertar tudo não vai ter ações que vão se desvalorizar o importante é que no todo tu tenha uma rentabilidade acima da média isso é importante por que se tu quiser acertar tudo que tu for fazer tu não vai conseguir ir adiante se tu for uma pessoa perfeccionista demais tu não vai conseguir ir adiante se toda vez que eu for fazer uma live que eu for gravar um vídeo eu ficar meia hora olhando se está tudo retinho se não tem um fio de cabelo um pouquinho pra lá um pouquinho pra cá uma hora isso vai me tirar tanta energia eu vou me frustrar se alguma vez acontecer isso que uma hora eu vou parar de fazer isso então saiba tu vai errar vai e tu pode ter um remédio contra o erro tu pode ter um remédio que te dê menos risco e maior rendabilidade em longo prazo esse remédio se chama justamente isso diversificação então diversifica tanto em empresas quanto em setores diferentes tá bom vale a pena investir em ações internacionais ao invés do dólar ou investir nos dois juntos vamos lá seguinte ações americanas geralmente são as ações internacionais que tem a maior atratividade e tem uma corrida muito grande de muita gente falando que é interessante investir em ações americanas e isso vai depender muito do método de investimentos que tu adota que tu usa eu vou te falar em relação tudo que eu for te falar sempre é em relação ao método investidor sempre em alta porque se tu tá me assistindo é porque tu quer investir na bolsa com segurança com tranquilidade dedicando uma hora por mês no máximo pra investir o teu dinheiro e lucrando tanto quando as ações sobem quanto quando as ações caem se tu me assiste é porque tu quer isso se tu me assiste e não quer isso tem alguma coisa errada tem alguma coisa desalinhada aqui mas é o seguinte o fato é que é que tu investir em dólar e tu investir em ações americanas muita gente trata como a mesma coisa só que são coisas completamente diferentes não tem absolutamente nada a ver e eu vou te explicar o porquê tá quando tu investe em dólar tu simplesmente tá fazendo o seguinte tu tá comprando dólar trocando reais por dólares e o dólar tá com uma certa cotação 5 reais 5,50 4,50 se o dólar subir ou cair tu vai tá lucrando ou perdendo pontualmente naquele investimento como tu não é uma pessoa bitolada ou seja que só olha pra um investimento e quer ter lucro naquele investimento tu entende que a tua carteira de investimentos ou seja o compilado de todos teus investimentos é o que tem que ter da rentabilidade isso não tem problema nenhum mas quando tu investe diretamente em dólar o que acontece ele pode subir ou cair tá não tô falando em day trade não tô falando em especulação não o que a gente faz aqui é investimento ou seja renda passiva quer especular tá tudo bem mas aqui tu não vai encontrar nada sobre day trade nada sobre especulação porque isso querendo ou não é trabalhar pra ganhar dinheiro eu não te ensino a trabalhar pra ganhar dinheiro eu te ensino a investir ou seja colocar o teu dinheiro pra trabalhar por ti no teu lugar ele vai te substituir ele vai te bancar tu cria uma máquina de renda passiva tá bom agora quando tu investe em ações americanas o que que tu tá fazendo quando o dólar se valorizar tu vai ganhar dinheiro sim ou não não necessariamente tu pode ganhar ou tu pode perder se o dólar se desvalorizar tu pode ganhar dinheiro com ações americanas pode por quê? porque quando tu investe em ações americanas ou ações estrangeiras falando mais especificamente das americanas porque a gente tá comparando com o dólar aqui o que que acontece a tua rentabilidade com ação americana vai depender tanto da cotação do dólar porque tu tá tu precisa trocar reais por dólares pra investir na ação americana né mesmo que tu invista pelo Brasil esse processo vai ser feito indiretamente então tu tem exposição ao dólar mas tu também tem exposição àquela ação como assim aquela ação? imagina o seguinte imagina que tu comprou ações do facebook tá e aí passou um mês e durante esse mês o dólar subiu 10% e aí tu vê lá opa o dólar subiu 10% eu devo ter ganho 10% pelo menos lá com a ação do facebook só que aí durante esse mês a ação do facebook caiu 10% o que que acontece tu tá investindo em dólar e aí o que que aconteceu tu ficou empatado no 0 a 0 porque a ação caiu e o dólar subiu então tu ficou no 0 a 0 no mesmo lugar ou seja investir em ações americanas não tem nada a ver com investimento em dólar se tu for comparar o que que é melhor investir em dólar ou investir em ações americanas se tu implementa o método investidor sempre em alto eu até fiz uma análise sobre isso entra no meu canal no youtube e eu mostrei toda a análise todos os números as planilhas que eu usei pra fazer toda essa comparação e eu tenho uma live se eu não me engano é a live 049 entra no meu canal no youtube pesquisa lá no canal do youtube é Vinícius Marinho o nome tá se tu tiver me assistindo pelo instagram agora é só clicar no link que tá no meu perfil no instagram depois clica no canal do youtube e aí pesquisa lá se eu não me engano é live hashtag 049 ou pesquisa lá por que eu não invisto em ações americanas esse é o título desse vídeo onde eu mostro que investindo em ações brasileiras usando o método investidor sempre em alta usando o dólar a rentabilidade é muito maior do que se investisse em ações americanas entende? então vale a pena investir em ações internacionais americanas ao invés do dólar ou os dois juntos? não se tu tá implementando o método investidor sempre em alta se tu quer investir com segurança tranquilidade lucrando tanto quando as ações sobem quanto cai tu precisa investir em dólar não em ações americanas e eu te explico o porquê com um exemplo claro a maioria das pessoas falam assim poxa quando as ações aqui no Brasil elas vão mal tu precisa ter investimentos em ações americanas porque se as ações por aqui estão caindo as ações americanas estão se valorizando só que nem sempre isso é verdade quando vem quando existe uma crise só no nosso país o momento que as ações caem só no nosso país tá tudo bem agora pega por exemplo o cenário de janeiro fevereiro março de 2020 uma crise internacional um pânico internacional tudo caiu o dólar se valorizou fortemente agora as ações brasileiras caíram as ações americanas caíram mais do que a alta do dólar então se eu tivesse optado por investir em ações americanas ao invés do dólar o que aconteceria nesse caso eu estaria perdendo dinheiro eu não estaria sempre em alta entende eu estaria com desvalorização nos dois lados eu não teria nenhum tipo de seguro nenhum tipo de proteção então quando eu opto por ações americanas ao invés da dólar eu não estou protegido tu pode perder muito dinheiro entendeu agora poxa faz sentido investir nos dois por exemplo eu incluir ações americanas dentro da carteira de investimentos do investidor sempre em alta também não também não por que dentro como que tu consegue investir com tranquilidade com segurança sabendo que está tendo resultado consistente dia após dia quando tu combina os teus investimentos como que tu combina tu pega tem 30 tipos de investimento e tu seleciona aqui esse vem tu vem tu vem tu vem aqui não tu é estratégico é racional é método não é simplesmente não é adeus dará não é metralhar vem tu vem tu não então tu precisa pegar investimentos negativamente correlacionados ou seja o que que é isso quando um sobe o outro cai quando o outro cai um sobe eles tem que se comportar de maneiras opostas e aí a partir disso se faz combinações a depender das características dos investimentos tá mas eu não estou aqui para te ensinar como construir um método então eu não vou entrar em aspectos muito técnicos aqui só que o fato é que quando eu invisto em ações existe essa correlação com o dólar as ações americanas elas já são cotadas em dólar então elas não tem correlação nenhuma não tem como eu correlacionar ações americanas com qualquer outro tipo de investimento absolutamente não tem por isso não faz sentido eu incluir porque se eu incluir ela vai ser um investimento esse investimento vai ser investimento perdido no meio de uma carteira de investimentos basicamente sabe quando tu não sei se já aconteceu contigo mas tu foi numa festa alguma vez que você se sentiu meio deslocado meio perdido exatamente isso as ações americanas vão ser um investimento deslocado perdido que vai estar ali meio pô tá subindo tá indo bem tá caindo vai mal mas não estraga a estrutura estraga a carteira do investidor sempre em alta a Magar ela é tipo um relógio ela funciona como um relógio dentro desse relógio tem várias engrenagens tá e aí essas engrenagens aqui imagina que tu chega lá no meio dessas engrenagens aposto que tu já assistiu algum filme que alguém foi lá e parou o relógio da torre como que essa pessoa parou o relógio da torre ou ela colocou um pedaço de pau com ferro nas engrenagens para as engrenagens parar de funcionar mas tinha algum corpo estranho alguma coisa ali que não fazia parte daquele ambiente que não fazia aquele ambiente funcionar melhor que fez aquele negócio parar de funcionar não dá certo se um médico quando faz uma cirurgia ele deixa por exemplo um bisturi dentro da barriga de uma pessoa o que que vai acontecer vai dar problema aquilo não vai funcionar da forma como tem que funcionar se tu quiser colocar o investimento em ações americanas dentro da Magar da carteira do investidor sempre em alta vai estragar o processo e tu não vai conseguir por quê? porque vai ser um investimento intruso ele vai estar se intrometendo lá e não vai dar o resultado porque ele não aquele investimento ele é intruso ele não tem correlação com os outros então vai ser uma misturança que não vai funcionar certo? pergunta aqui Vinícius você investe em mais de uma corretora? se sim por quê? sim eu invisto em mais de uma corretora atualmente eu invisto por meio de duas corretoras muita gente me pergunta quais são as corretoras em primeiro lugar eu quero até dizer que sim eu já tive até a proposta não foi de corretora foi de um banco pra divulgar no Instagram nas redes sociais os produtos deles e tal e eu nego porque eu prezo por independência por quê? eu sou fiel aos meus alunos e ao pessoal que me acompanha por quê? tem algo que é complicado que se chama conflito de interesse por quê que tu jamais pode contar e investir somente com base em recomendações tanto de empresas de análise quanto de bancos quanto de corretoras porque tu nunca sabe se a orientação deles a orientação deles é exatamente o que é melhor pra ti ou o que é melhor pra eles né? e quando tu tem por exemplo uma parceria com alguma empresa eu sei que várias pessoas jamais ficariam tranquilas em escutar qualquer coisa que eu fosse falar por quê? porque elas também não saberiam se eu tava com conflito de interesse se eu tava falando algo que é realmente melhor pra elas ou tava indicando alguma coisa porque seria melhor pra corretora pra minha parceira pra quem me paga então ninguém absolutamente eu não tenho parceria com ninguém tá? eu vou ficar bem tranquilo bem tranquilo quando eu falo qualquer coisa porque é o que eu faço eu faço o que eu falo e eu falo o que eu faço e ponto o que eu não tenho expertise eu nem falo se tu me perguntar alguma coisa que eu não tenho expertise eu vou te dizer até que eu não sei responder mas é o seguinte porque eu invisto mais de uma corretora hoje eu invisto por meio da corretora Clear e do BTG Pactual Digital por quê? porque na corretora Clear na época que eu comecei a investir foi a primeira corretora que isentou taxa de corretagem então quando tu vai investir em uma ação tu potencialmente tem que pagar uma taxa uma taxa de corretagem que se chama então tu paga um determinado valor pra conseguir comprar uma ação tu paga um determinado valor pra conseguir vender uma ação e aí a corretora Clear ela foi a primeira corretora a isentar essa taxa então eu comecei a investir por lá e aí eu invisto em ações fundos imobiliários e títulos públicos pela Clear e eu invisto também no BTG Pactual Digital porque lá tem as melhores formas de investimento na minha avaliação pra eu investir na minha reserva de liquidez basicamente é isso por quantos corretoras tu pode investir? por quantos tu quiser não tem problema eu já cheguei a investir por meio de seis corretoras diferentes porque eu testava muita coisa eu usava vários métodos ao mesmo tempo eu tava na época que eu tava construindo o método investidor sempre em alta e aí o que acontecia? eu tinha que separar isso pra eu não me confundir e aí eu ia testando um monte de coisa mas fica uma complicação pra tu administrar que não faz sentido então que ter até três corretoras tá ok tá aceitável mais do que três corretoras eu acredito que a decisão é tua mas eu acredito que tu vai ter mais trabalho e não vai ter tanto retorno assim ah quero melhorar uma taxa aqui e uma taxa ali com duas tu já consegue as melhores taxas tá? então super tranquilo em relação a isso quero viver dos rendimentos de meus investimentos qual é o melhor caminho? essa é a pergunta quero viver do rendimento dos meus investimentos qual é o melhor caminho? se tu quer viver do rendimento dos teus investimentos tu precisa primeira coisa saber investir por quê? poxa qual é o melhor caminho? onde eu invisto pra ter rendimento? poxa se tu tem rentabilidade tu precisa entender o seguinte se tu tem rentabilidade tá multiplicando o teu dinheiro se tu tá multiplicando o teu dinheiro tu saca uma parte pra manter o teu padrão de vida como que tu consegue chegar a um patamar de viver dos teus rendimentos tu tem que acumular primeiro tem que fazer uma conta primeiro na verdade tem que saber investir tem que usar o método tem que entender o método tem que dominar o método pra executar o método enquanto tu não tem método tu é tu vai ser engambelado pela bolsa de valores tu vai tá seguindo dicas, recomendações tu vai tá com uma venda nos teus olhos tentando acertar o que vai acontecer certo? então primeiro precisa de um método segundo tu tem que calcular quanto tu precisa pra alcançar tua independência financeira pra tu conseguir viver dos teus o rendimento dos teus investimentos tá? sabendo esse número tu precisa acumular patrimônio tu precisa trabalhar tu ganha dinheiro tu investe esse dinheiro e tu multiplica esse dinheiro então tu trabalha pra ganhar dinheiro durante um certo período de tempo até tu atingir esse montante esse valor que tu precisa pra alcançar tua dependência financeira Vinícius como que eu encontro esse valor? vai lá no meu canal no youtube e pesquisa um vídeo que tem o nome como planejar a independência financeira não lembro o número desse vídeo mas geralmente eu até lembro o número dos quadros mas desse eu não lembro mas coloca lá como planejar a independência financeira ponto aí tu tem esse valor tu precisa agora trabalhar pra mensalmente ou sempre que tu puder algumas pessoas semanalmente algumas pessoas semestralmente depende da natureza do teu trabalho da tua profissão tu vai trabalhar ganhar dinheiro investir e multiplicar quando tu chegar nesse patrimônio que é o patrimônio da tua independência financeira tu vai investir e aí como é que tu vai investir? da mesma maneira da mesma forma é simplesmente tu aplica o mesmo método se tu quer continuar investindo na bolsa com segurança tranquilidade lucrando com a bolsa com as ações em qualquer direção tu segue executando o método investidor sempre em alta e aí a cada ano o que tu faz? chega no início do ano tu saca dos teus investimentos o valor que tu vai precisar pro ano esse valor que tu vai precisar pro ano o que tu faz? tu pega ele e tu investe em uma alternativa conservadora só pra tu ter o teu dinheiro rendendo alguma coisinha ali de forma que tu possa sacar com o passar dos meses e pronto somente isso às vezes a gente cria e eu criava isso antigamente um bicho de sete cabeças meu Deus como que eu invisto quando eu alcançar a minha independência financeira será que quando eu tenho pouco dinheiro é uma coisa? e quando eu tiver mais ou menos poxa eu tiver 10 mil 50 mil depois 100 mil depois 200 mil e depois quando eu alcançar a minha independência financeira como é que eu faço? gente é o mesmo processo não tem por que mudar porque o investimento que um bilionário acessa é o mesmo que eu acesso com o máximo 500 reais a maioria deles é 10, 20, 30 reais um investimento mínimo alguns vai ser 100 o outro vai ser 500 eu não preciso de mais que isso então pra eu ter acesso a esses investimentos então independente se eu quero viver de renda independente se eu estou começando independente se eu já estou na minha independência financeira eu invisto da mesma forma o que eu vou fazer? qual a única diferença? se eu cheguei no meu patrimônio da independência financeira eu vou fazer o seguinte no início do ano no final do ano no meio do ano quando eu quiser eu vou sacar o quanto eu vou usar pro meu custo de vida com o passar desses 12 meses vou sacar e vou investir numa alternativa conservadora pronto e aí a cada mês eu vou sacar dessa alternativa conservadora e aí eu vou usar pro meu dia a dia quando fechar um ano eu faço tudo de novo esse é o processo tá bom? Luiz Amaro me explica o que é uma ação como devo fazer isso esse dinheiro é tirado automaticamente da minha conta o que é uma ação? é uma parte de uma empresa então quando tu compra uma ação tu te torna mais um dono mais um sócio daquela empresa certo? esse dinheiro é tirado automaticamente da conta? não tu tem que abrir uma conta numa corretora de valores tá? abrindo uma conta numa corretora de valores tu tem que é uma conta tua lá nessa corretora tu tem que transferir dinheiro da tua conta bancária pra tua conta na corretora e aí vai aparecer um saldo lá aparecendo esse saldo lá tu vai lá e investe com 100 reais como me indica começar da mesma maneira que se tu tivesse um milhão de reais tá? primeiro aprendendo a investir investindo em ti entendendo o método dominando o método aí depois tu coloca a mão na massa se eu me expor mais percentualmente em renda variável eu preciso comprar mais proteção dentro da Magar depende tá? tu quer aumentar tua exposição aqui a renda variável ou somente em ações então vai depender qual relação tu quer ter entre um investimento e o outro Diana quero investir não sei o procedimento do investimento como funciona eu faço direto ou preciso de uma empresa especializada na bolsa faz direto pelo amor de Deus Diana não vem com essa de uma empresa especializada tá? por que? uma empresa especializada eu não sei se alguém que vai te recomendar alguma coisa se alguém te recomendar alguma coisa o que tu tá fazendo é pegando teu futuro nas mãos de outra pessoa que possivelmente não te conheça e se te conhece ela tem uma meta pra bater não faz isso com teu futuro com o futuro da tua família pergunta devo operar na bolsa com qual corretora? não deve operar deve se tu quer estar sempre em alta tu deve investir não operar se tu operar tu vai trabalhar se tu operar tu vai especular tu não vai investir tá? por qual corretora? na verdade a corretora ela é somente um meio assiste a minha live no youtube é live hashtag 033 live hashtag 033 eu falo tudo sobre corretoras a corretora é só uma ponte que liga uma margem até a outra tem um rio tem uma ponte tem uma margem tem a outra numa margem tá quem? tá? um investidor na outra margem tá quem? o investimento a corretora é a ponte só isso ela só vai ter possibilidade ao acesso então tu pode investir por meio das que eu comentei aqui a clear BTG Pactual Digital ou escolher outras tá? XP Rico Easy Invest Orama Banco Inter que é a corretora do Banco Inter então super tranquilo tá? ela me fornecerá o sistema? sim fornecerá o sistema existe o sistema da Bolsa de Valores que ele é distribuído em todas as corretoras do país tá? que possibilita com que por exemplo uma pessoa que investe por meio da corretora clear compre uma ação de quem investe por meio da corretora do BTG e aí uma pessoa que investe lá que comprou essa ação lá do BTG ela vai vender uma outra ação pra alguém que investe pela rico então tem um sistema centralizado tá? ao investir em ações é necessário declarar esse investimento na declaração anual do Imposto de Renda por que e como fazer sim é necessário por que? porque é lei como fazer isso os meus alunos tem eles ganham de bônus uma aula prática sobre como preencher tela do computador tudo tá? eu abro o programa da Receita Federal e mostro como preencher a declaração tá? por que? porque a Receita quer acompanhar a produção patrimonial quer saber se tu ganha 100 mil por ano por que tu evoluiu 200 mil em um ano então tem que ter esse acompanhamento é a lei é a lei a gente cumpre algumas aqui eu já respondi o que acha do ETF IVVB11 vale a pena investir no mesmo? gente IVVB11 é a mesma coisa que investir em ações americanas eu não tenho um centavo em ações americanas tá? por que? tá lá nesse vídeo no meu canal no YouTube o título dele é por que eu não invisto em ações americanas simplesmente por que é menos rentável do que usar o método investindo em dólar eu comprovo lá nesse vídeo tá? fale um pouco sobre banco digital gente banco digital tu pode usar é uma alternativa mais barata que o banco tradicional tem um vídeo no meu canal no YouTube onde eu falo sobre isso o nome é contas digitais tá? eu tenho conta no banco inter e eu uso só como ponte pra transação pra eu mandar dinheiro pra corretora pra eu não pagar tarifa de TED eu gero um boleto eu explico tudo isso nesse vídeo tá? gero um boleto pelo banco digital e aí eu pago esse boleto com a minha conta no banco tradicional transfiro pra lá e faço a transferência pra corretora sem pagar taxa gente vamos cair vale a pena fazer uma carteira só com dividendos pra quê? pra quê que vale a pena fazer uma carteira só com dividendos? se uma empresa ela distribui muitos dividendos significa que ela distribui grande parte dos seus lucros para os donos da empresa isso é bom ou é ruim? poxa se eu vou me tornar dono da empresa é bom aí que tu te engana não necessariamente é bom é ruim? não necessariamente também mas não necessariamente é bom se a empresa ela tá distribuindo o seu lucro para os donos quer dizer que ela não tá reinvestindo no próprio negócio se ela não tá reinvestindo no próprio negócio como que essa empresa vai crescer? ela vai continuar nesse marasmo só distribuindo lucrinho então depende como que tu seleciona uma ação? é porque ela distribui muito dividendo ou não? não não tem nada a ver não tô nem entrando o dividendo tem uma grande mística em torno do dividendo o dividendo não cai do céu no momento que uma empresa que uma ação uma empresa que tem ações paga dividendos esse valor que ela pagou é descontado do preço da ação não cai do céu só sai do teu investimento e entra pra tua conta na corretora então não faz sentido tu tem que decidir investir em uma ação com base em tudo que eu vou mostrar no episódio 3 da imersão que é como selecionar as melhores ações da bolsa para o longo prazo na prática mas basicamente só essa última questão tá? pra receber o dividendo tu não precisa receber o dividendo pra ter lucro tu pode vender uma parte das tuas ações valorizadas que tu vai ter o lucro se a empresa tá distribuindo os dividendos significa que ela não tá reinvestindo no próprio negócio significa que muito possivelmente ela vai ficar no marasmo e não vai crescer então pra tu ter uma ideia eu nem olho dividendos na hora que eu seleciono uma ação eu não estou nem aí pra dividendos certo gente se tu realmente curtiu esse vídeo se esse conteúdo te ajudou se tu aprendeu coisas novas aqui faz o seguinte aqui embaixo tem um botão de curtir like gostei um coraçãozinho alguma coisa assim clica nele porque assim outras pessoas vão ter acesso a esse conteúdo pessoas que não teriam acesso se tu não estivesse tomando essa ação agora e se tu quiser participar de uma próxima consultoria gratuita aproveita e já me segue no instagram meu instagram é arroba marinovinicius arroba marinovinicius tudo junto porque toda quarta 19 horas rola uma nova consultoria gratuita e se tu quiser ir mais além e imergir nos meus conteúdos de forma praticamente diária eu mando um áudio um conteúdo exclusivo no meu grupo no telegram chamado galera sempre em alta esse conteúdo não vai para nenhuma outra rede social porque eu mando áudios eu não mando vídeos como eu não mando vídeos eu não preciso de iluminação de câmera microfone nada disso com isso eu consigo produzir muito mais conteúdo sacada do campo de batalha sacada da prática mesmo conteúdo que realmente vai fazer conseguir ir além se tu quiser participar muito simples 100% gratuito tá me assistindo pelo youtube o link está aqui embaixo na descrição desse vídeo tá me assistindo pelo facebook o link vai estar nos comentários tá me assistindo pelo instagram o link vai estar no meu perfil instagram entra no meu instagram arroba marinovinicius clica no link que está lá clica em telegram depois em entrar no grupo ou join channel e pronto vai estar dentro da galera sempre em alta é isso aí te vejo no próximo vídeo um forte abraço e até mais tchau